Viver tranquilo hoje é impossível Passar um dia em paz é muito difícil Quando não é uma coisa é outra A segurança hoje está muito rota As notícias são demoledoras Não há dia que não te sorprendas Parece que tudo está hundido Que por todas partes huele a podrido Os políticos a lo suyo A justiça mais ou menos O povo dando bandazos Os bancos abriendo seus braços ao dinheiro Se diz que manda o povo Mas o povo segue atado Se não está todo o povo unido Al final estará vencido A justiça mais ou menos A justiça mais ou menos O povo dando bandazos E os bancos abriendo seus braços A justiça mais ou menos Os políticos a lo suyo A justiça mais ou menos A justiça mais ou menos O povo dando bandazos Os bancos abriendo seus braços A justiça mais ou menos A justiça mais ou menos A justiça mais ou menos